STF forma a maioria para manter bloqueio do perfil do blogueiro Alan dos Santos na rede social X. Partido de Bolsonaro oficializa apoio à candidatura de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Membros da torcida organizada do Palmeiras são procurados pela polícia por enroscada cruzeirenses. Morre aos 84 anos, Arthur Moreira Lima, um dos principais pianistas do Brasil. O Brasil News começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para rejeitar o pedido da rede social X de desbloqueio de um perfil ligado ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos.